Então galera, eu sou o Rogério Machado, faixa preta da família Gorilas e eu irei mostrar pra vocês a raspagem de guarda laçada com gancho Minhas mãos do coleguinha, piso no quadril dele, puxo o quadril do lado do braço que eu quero laçar Lacei, ao invés de colocar meu pé embaixo da axila do coleguinha, meu pé vai passar por baixo dele Observe o detalhe lá atrás Tiro o meu pé do quadril e vou ao solo, chuto ele por cima de mim Daqui vou cruzar Minha mão esquerda vai pra frente, meu pé direito vem pra trás Subi, ataco o braço dele E finalizo